Por que fazer uma diversificação 360? Olha só, vê comigo. Quando eu tenho as três camadas, tá? Quando eu diversifico investimentos diferentes, eu consigo ter rentabilidade, desde que isso seja de forma combinada e com uma estratégia por trás, eu consigo ter rentabilidade independentemente do cenário. Por quê? Porque, querendo ou não, o cenário é incerto, né? Tu pode me perguntar, Vinícius, o que tu acha que vai acontecer com a Bolsa nos próximos meses? Acho que vai subir ou acho que vai cair? Eu posso te dizer qualquer coisa. Eu posso te dizer que vai subir, que vai cair, que vai ficar no mesmo lugar. A grande verdade é que a realidade não tá nem aí pra minha opinião. Nem pra tua, nem pra ver nenhum analista, nem pra ver ninguém. Então, o que vai acontecer? O que a realidade quiser. Talvez tenha um cara, o cara que vai saber o que vai acontecer no futuro. Só ele. Ninguém mais vai saber o que vai acontecer no futuro. A gente não tem poder preditivo. Então, quando eu diversifico meus investimentos em tipos de investimentos diferentes, eu consigo, ao invés de... Foca comigo, isso é muito importante. Ao invés de eu querer transformar, foca comigo, o mundo complexo, que é o dos investimentos de renda variável, em algo simples, que é impossível por construção, eu tenho que, diversificando da forma correta, o que eu faço? Eu sei navegar nesse ambiente que é incerto, e que eu não tenho que tentar facilitar o entendimento dele, pra que ele fique menos incerto, ele não vai ficar. Então, como que eu lido com a imprevisibilidade? Como que eu lido com a incerteza? Com esta arma que se chama diversificação. E aí E aí E aí Obrigado.